E pediu pra que a gente acompanhasse ele. Uma criança se apogou, não estou conseguindo contato com o bombeiro. Estamos chegando no local. Viu? Vai dirigindo e vai levando ela lá atrás aqui, vai. Vai, vai atrás, vai atrás. Vem, 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 vem o pai, vem o pai. Vem, vem, vai continuar aí, hein? Trabalhado. Ó, abraço, abraço. Não, 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 não. É o que fazer? A mamãe tá aqui em frente. Toca para mais frente vai dar no soco. Só o p... Ele se acostumou a comer com loçanha e... Com você na minha bolsa, ele se colocou na minha bolsa. Não já não cadê? E aí, o bico chegou pegando tudo. Pô, eu não posso... Meu, não para! Não para, estou fazendo. A expressão da 죄,'sg... Eu não quero nada, não해�ação da 죄, a 죄, a por vocês, a por causa da 죄. Eu tenho, percebs da 죄, a por causa da 죄. Eu ainda não posso subir aqui embaixo. Eu tenho que se decisionsar dessa, só. Está respirando gente Só põe assim também Estamos com a criança aqui Estamos sendo também do RCP Estamos indo para o lugar do sol Está bem, está bem, está respirando Está respirando, está chorando Boa noite a Deus Está respirando, sobe a Deus Está respirando aí Boa noite a Deus Boa noite a Deus Boa noite a Deus Boa noite a Deus Boa, boa, boa Boa, boa 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 Vamos lá, vamos lá. A gente está resfungando. A gente está resfungando.